O famoso amigo do Scooby-Doo! Pabro! Fala comigo! Ô, Pabro! Ei, Pabro! E aí, tudo bem? E aí? Ô, Pabro! Dá um saucichão aí. Saucichão? Quer o que? O tradicional ou o difumante? Difumante não, né, Pabro? Tu quer falar defumado? Não, difumante, que eu deixei caí dentro do cinzeiro ali atrás, e eu só tirei... É tudo isso? É, eu quero não, me dá um comum mesmo. Pra quanto? Cinco. E pra mim? Esqueceu que eu sou a noiva da quadrilina? Tem que ter desconto. Então é sete. Caraca, Pabro! Ô, meu Deus, me dá um saucichão aí. Tô cheio de fome. Ah, cheio de fome. Você tocha que eu vou dar boi pra tudo? E tocha com você? Caraca, você do irmão não tem vantagem nenhuma. O que é que é isso? Isso o quê? Ih, eu faço descontaço pra minha irmãzinha, é claro. Só vem comigo aqui dentro. Vem cá, vinte. Cadê a vintezinha do irmão que vai ganhar desconto? Ai, Pabro! Boa tarde. Opa! Pra algum acaso vocês viram aqui alguém vendendo saucichão na festa ou não? Vi não, hein? Vi não. Olha aí, pegou! Vem errar! Pegou! Peraí, peixão. Sai pra cá, cara. Sai pra cá que eu tenho que ver o número pra ver o prêmio que você vai ganhar, tá entendendo? A gracinha ele pescou! Ai, ele pescou o 15! Pescou o 15! Que barato! Vem o prêmio! 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 Ai, um pano de prato! Pane de prato! Ah, que sacanagem, paguei 10 reais na pescaria pra pegar um pano de prato. Ué, cobrei um brinco. Você tá usado na graça, tá usado. Querido, o pano de prato é uma coisa ótima, utensílios domésticos, mas se você quer uma coisa melhor, querido, então você tem que pescar a piranha. Mas aqui é tudo igual, qual aqui é a piranha, por acaso? Tá vendo aqui, é a piranha, só que é a piranha. Na minha frente, cara? Você namora comigo sabendo que eu sou piranha. Você fala na lata, é isso? Piranha também ama, piranha também chora. Toma, leva, leva. Pega o seu paninho aí, eu vou lá pra festa do conjunto, deve estar muito melhor do que essa porcaria aqui. Eu tô cagando. Vai, 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 vai. Vai, pá, porra. Eu, hein. E na ré, e na ré, e na ré, e na ré, halelu. Oiê. Oi, gatinho, tudo bem? Você acaba de ganhar uma mensagem do Correio do Amor. Quem te mandou foi Maiko Marrone Jackson. Vou ler. Olá. Te acho um gato. Te fazia agora, aqui mesmo, deitado nesse momento. Vem, meu telefone é deitadinho na relva, te esperando o Maiko. Nossa, você tá todo pintadinho, né? Poxa, olha a minha cabeça. Eu esqueci total de me pintar. Você não quer ir lá dentro, me dar uma pintada? Gente, comecei tão rápido. Eu ouvi o Prisci assim. Olha aqui, ó, puta. Olha só, putinha. Pode rir. Ah, putinha. Ai, desculpa. Olha aqui, putinha. Tá dando de lado, dando de frente, dando de... Por que que tem que ser comissário, não é policial? Tá vendo que se tem uns homens aqui, tem alguma merda, porra. Você não tá entendendo, porra. Ai, desculpa, Maiko. Com certeza, depois de me inventarem esse condomínio aqui, toda hora parece uma merda. Eu tenho certeza que é alguém desse condomínio. Caraca, pabro. Pô, quase deslocou meu braço. Querido, ó, tô namorando agora. Acho que eu preciso dos meus braços na hora do sexo. Tá bom, Brito, ó. Toma aqui. Fica com o salsichão todo pra tu. Pode comer. Quê? Pabro, o que que tá acontecendo? Que acho que era fora, tu não tava querendo nem me vender direito, agora tá querendo me dar. É que tu é minha irmãzinha, boi. Nossa, amor. Ai, perdi até o fôlego. Tava te procurando, já tem um tempão, você é tarro. Eu tava aqui. Eu tava participando ali do sorteio que eu tava fazendo na festa junina. Aí, achei que eu ia ficar rico, milionário, que o prêmio era um milhão, só que era um milhão cozido. Eu fui trouxe, trouxe a comer, ó. Ah, amor, o que 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 eu não vou querer não? Aqui, pabro me deu o salsichão tudo. Mentira. Tu quer um? Quero não, não posso comer salsichão não, pabro. A última vez que eu comi o salsichão, eu dei um problema no estômago, menino, tomei um porra de salsichão. Que eu compus até uma música, você está preparado pra ouvir? É. É assim, ó. Ai, que dor, que mexe com minha barriga e me deixa assim.